Pipoca mais doce, tréguas à vista? Ferreira dá a entender que sim. Cristina Ferreira deixou uma mensagem especial no dia em que a Pipoca mais doce celebrou seu 42. Oh sobrescrito aniversário! O gesto da diretora de entretenimento e ficção da TVI surgiu após circular em vários rumores de um possível mal-estar entre a apresentadora e a ex-comentadora do Big Brother. A felicitação de Cristina Ferreira à antiga jornalista aconteceu esta sexta-feira, dia 6 de janeiro, quando a Pipoca mais doce partilhou uma publicação nas redes sociais para celebrar mais uma volta ao sol. Na caixa de comentários, a também acionista da Mediacapital escreveu, parabéns! Um dia muito feliz, seguido de um emoji de um coração. O afastamento entre os dois rostos televisivos intensificou-se quando o influencer deixou de ocupar o lugar no mítico sofá das galas para comentar os principais acontecimentos do reality show da TVI. Isto em fevereiro de 2022, foram cinco edições em menos de dois anos, muito intensas e felizmente estou numa fase de poder decidir o que me apetece fazer. E neste momento, apetece-me fazer outras coisas. Além disso, Pipoca também não compareceu no aniversário da ex-patroa em setembro do ano passado. Por cada pessoa que disseres está a Zé com inveja de não ter sido convidada para a festa da Cristina Verdadeira. Tenham juízo. Pronto, não fui convidada, certo? Mas isso é porque a gente já tem as duas umas férias marcadas em Benidorme agora em outubro. Atirou-a na altura, na qual também brincou com os looks solicitados para a festa de Cristina Ferreira. Mais recentemente, Ana Garcia Martins deixou duras críticas à nova aposta de Cristina Ferreira para o canal. Isto é, o programa A Experiência, onde o seu ex-marido Ricardo Pereira Martins faz parte do leque dos comentadores do formato.